Algumas pessoas me perguntam também se existe uma grande diferença. Ah, mas eu posso fazer só o alongamento antes do treino? Gente, é totalmente diferente. Alongamento é uma coisa, aquecimento é outra coisa. O alongamento, ele é muito legal, ele faz muito bem, mas ele tem o seu momento. O alongamento, existem alguns estudos que mostram que nem vale a pena você trabalhar o alongamento passivo, que é aquele que você fica parado na posição, antes de você fazer um estímulo, por exemplo, de força, como um agachamento, uma flexão de braço, ou um treino de musculação, por exemplo. Por quê? Porque você vai colocar o músculo numa posição que não é a verdade que ele vai gerar na hora do estímulo. Na hora do estímulo, é contração, relaxamento, contração, relaxamento. Você não está trabalhando em amplitude de forma parada. Para isso, a gente usa a mobilidade. Então, eu sou de uma corrente e gosto do trabalho de mobilidade e pré-treino. Então, antes de você começar o teu treino, se solta bem, solta seus ombros. Vamos imaginar que eu vou trabalhar membros superiores. Trabalha essa soltura de ombros, faz os movimentos de forma ampla. Eu estou alongando, mas é um alongamento dinâmico, é um alongamento com o movimento, porque daí eu aqueço também. Se eu fizer só alongamento passivo e for fazer a musculação, provavelmente eu não vou ter o mesmo resultado, não vou ter a mesma performance que eu teria se eu fizesse de outra forma. Então, esse para mim é o melhor caminho, gente. Alongamento dinâmico, movimento, aquecimentos específicos do esporte que você vai fazer. Mas o mais importante, não chega na academia, não desça no seu prédio, não vá para a sala da sua casa sem se mexer. Começa a fazer alguma coisa. Todos os meus treinos, eu sempre coloco um primeiro exercício para elevar a temperatura corporal. Além do que, a gente tem um guia de mobilidade, de aquecimento para poder fazer todos os dias, se possível, antes do treino. Corridinha leve, alguma coisa que ative esse metabolismo. E eu tenho certeza que vocês vão render muito mais, vão performar muito mais. Galera, eu tive uma informação esses dias muito engraçada. Pessoal, eu fiz um curso e os mentores desse curso estavam falando sobre atletas de ponta. Então, a gente estava falando sobre o Zen Bolt, sobre na natação, caras no Brasil como o Nicolas Santos. Pessoas assim que estão na vanguarda do esporte. Eles estavam me falando que essas pessoas, eles chegam a passar 30, 40, 45 minutos da sessão de treinamento fazendo exercícios específicos. Imagina isso. Imagina você pensar que o Zen Bolt fica 45 minutos fazendo exercícios educativos, corretivos. Mas você fala, pô, o cara é uma máquina, ele corre perfeito, é o cara mais veloz do mundo. O aquecimento é tão importante para esses indivíduos, para quê? Para eles não perderem essa capacidade de produzir o máximo dentro da sessão de treinamento. Como eles conseguem essa capacidade de produzir o máximo? Acentuando todas essas virtudes, ativando essa parte neurológica e fazendo com que eles consigam, através desse movimento, chegar mais próximo da habilidade específica que é a corrida. Galera, você acha que o cara consegue correr abaixo de quase 9 segundos porque ele chega lá e corre uma sessão de treino por dia? Não. A sessão de treinamento dele é complexa. Tem educativos, tem corretivos. A gente, imagina, indivíduos normais, você acha que a gente pode passar por isso? A gente tem uma triste mania de imaginar que a gente é completo, que a gente já chegou no nosso ápice, que a gente é melhor do que os outros indivíduos. A gente não é. A gente tem que fazer base, a gente tem que se proteger. Fazendo isso, a chance de se machucar vai ser muito menor, tenho certeza. E aí eu quero fazer uma lavagem cerebral mesmo. Dêem valor para isso. Gente, meus alunos, nas minhas sessões individuais de treinamento, hoje em dia já aprenderam. Eu pego muito pesado com isso. Eu não quero saber se ele atrasou 5, 10 ou 15 minutos. Ele vai fazer o aquecimento. Eu não vou pular essa sessão de treinamento. Por quê? Porque é responsabilidade minha. Caso ele se machuque, a responsabilidade vai estar pelas minhas costas. E eu quero que vocês entendam que a responsabilidade de vocês é com vocês mesmos. Porque se vocês se machucarem, quem vai ficar sem treinamento é vocês. E quem vai ficar mais distante dos objetivos é vocês também se frustrando e cada vez diminuindo os seus resultados. Galera, eu quero fazer uma comoção de todo mundo para a gente conseguir mudar a vida, revolucionar a vida de muita gente. Quero que todo mundo comece a fazer atividade física, busque resultados. Tenho certeza que a gente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Diminuir a fila nos hospitais, diminuir a fila nos postos de saúde. A gente precisa se mexer. O movimento é tudo. Galera, fica a dica. Aqueçam. Se você curtiu, ativa aí as notificações como eu te falei. E vamos com tudo. Tenho certeza que ainda vai vir muita coisa e você vai gostar muito do nosso canal. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.